Fala pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux, tecnologia e segurança da informação, mas no vídeo de hoje eu vou estar falando uma coisa diferente, um pouquinho fora do tópico aí do canal, que é sobre esse livro que eu comecei a ler, eu já li o primeiro capítulo, que ele chama O Universo Elegante, do Brian Greene. Eu não sei pronunciar o nome desse cara, mas ele é um livro que fala sobre física, né? É supercordas, dimensões ocultas e a busca da teoria definitiva. Eu não sou muito ligado em física e matemática e tudo mais, eu gostava muito na época da escola, mas depois que eu me formei acabei deixando de lado e focando mais em outras coisas, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e já faz mais de um ano que eu comprei esse livro aqui e como eu já li o livro do mês de janeiro, que agora eu tô querendo ler pelo menos um livro por mês nesse ano, né? Eu comecei a ler esse e achei muito mais interessante do que o livro que eu li em janeiro. Em janeiro eu li esse livro aqui, ó, peraí. Segurança de computadores e teste de invasão, mas eu até pensei em fazer um vídeo falando sobre esse livro, mas sinceramente eu não gostei muito não e eu não tenho certeza se eu devo fazer um vídeo, porque assim, eu entendo a proposta dele, eu acho uma proposta bem legal, eu entendo que o público-alvo dele é bem iniciante, provavelmente pessoas aí que nunca tiveram uma experiência com teste de invasão, com qualquer coisa relacionada à área de segurança no geral, né? Mas eu achei o livro um pouco repetitivo, um pouco maçante e tudo mais, e não maçante no sentido de estou tendo dificuldade, mas estou aprendendo coisas. Não, era só tipo maçante por ser muito repetitivo, né? Mas eu ainda posso fazer um vídeo, sim, sobre ele, mas ele não é o foco do vídeo de hoje. Então, a ideia é, eu vou, como eu li o primeiro capítulo, eu agora estou, não agora, né, já faz um tempo, na verdade, que eu estou, é, como posso mostrar aqui, será que dá? Grifando, né, as paradas passando o marca-texto e tudo mais, e ao final de cada capítulo a ideia é fazer um vídeo relendo pelo menos alguns trechos, estudando uma leitura bem rápida, né, em cima daquilo que eu marquei, e para reforçar a memória e tudo mais, e talvez prestar atenção em coisas que eu não tinha prestado antes, porque você lê, mesmo que seja uma leitura ativa, é muito menos ativa do que você falar sobre algo, né? E ainda mais falar sobre algo olhando para uma câmera, assim, nem ter se preparado nada, né? Eu só li o negócio e tudo aí, é, mas eu acho que isso é importante aí para o aprendizado, né? Então, bora lá, deixa eu abrir aqui na, no comecinho, né? Tá, aqui, deixa eu ler o nome das partes aqui, ó, parte 1, a fronteira do conhecimento, essa aqui, ó, não vou ficar mostrando sempre, mas, enfim, a fronteira do conhecimento. É, vibrando com as cordas é o nome aqui do capítulo, então, vamos lá. É, deixa eu, eu vou dando umas lidas aqui, e vou, ou posso ler em voz alta, eu vou ler em voz alta tudo que eu grifei, vai ficar um pouco fora de contexto, provavelmente, mas aí, depois de ler, né, cada parágrafo aí, é, eu posso dar uma lida melhor e trazer um contexto melhor aqui para vocês. Então, a parte que eu grifei aqui, a primeira é, o problema é o seguinte, a física moderna repousa em dois pilares. Um é a relatividade geral de Albert Einstein, que fornece estrutura teórica para a compreensão do universo nas maiores escalas, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, até além da imensa extensão total do cosmos. O outro, né, o outro problema, é, outro problema não, é, o outro pilar da física é a mecânica quântica, que fornece estrutura teórica para a compreensão do universo nas menores escalas, que são as moléculas, átomos, descendo até as partículas subatômicas, como elétrons e quarks. Então, aqui ele está falando sobre essa divisão que tem na física, que, basicamente, a gente tem duas grandes teorias, que estão, duas teorias vigentes, né, e, basicamente, elas são complementares em 99% das vezes, mas tem momentos que elas são, que elas se tornam completamente incompatíveis umas com as outras, uma com a outra, e a ideia dos físicos, o objetivo, afinal, da física, atualmente, nos dias de hoje, é unificar essas duas teorias. Então, quais são as teorias, novamente? São a relatividade geral do Albert Einstein, que explica ali os planetas, a gravidade, tudo que é macro, né, e a mecânica quântica, que surgiu ali, meio que em paralelo, acho que, dependendo até, se não me engano, até um pouco antes, que ela explica o funcionamento do universo, da matéria, né, no nível micro, então você vai olhar lá para os átomos, para os elétrons e tal, como eles se comportam e tudo mais, né, então, ambas são teorias sobre a física, sobre como o universo funciona, como a matéria funciona, e elas acabam entrando em contradições, e ele já vai falar sobre isso mais para frente, né, então, indo aqui para o próximo trecho que eu grifei, mas esses mesmos instrumentos teóricos levam de forma inexorável a uma outra conclusão perturbadora, tal como atualmente formuladas, a relatividade geral e a mecânica quântica não podem estar certas ao mesmo tempo. Aí tem outro trecho aqui, esse aqui eu não grifei, tá, mas as duas teorias que propiciaram o fabuloso progresso da física nos últimos 100 anos, progresso que explicou a expansão do espaço e a estrutura fundamental da matéria são mutuamente incompatíveis, beleza? Então, passando aqui para a próxima página, eu vou tomar um bolinho de água aqui, esse vídeo provavelmente vai ficar longo, tá, como eu vou não só lendo, mas falando sobre, né, tipo, o contexto geral da parte do texto que eu grifei, vai ficar um pouquinho longo. Beleza, então. Outro trecho que eu grifei, em praticamente todos os casos, com exceção dos mais extremos, os físicos estudam coisas que ou são pequenas e leves, como os átomos e as partículas que os constituem, ou enormes e pesados, como as estrelas e galáxias, mas não ambos os tipos de coisas ao mesmo tempo. Isso significa que eles só necessitam utilizar ou a mecânica quântica ou a relatividade geral, e podem desprezar, sem maiores preocupações, as advertências do outro lado. Essa atitude pode não trazer tanta felicidade quanto a ignorância, não, pera, essa atitude pode não trazer tanta felicidade quanto a ignorância, mas anda perto. Porém, o universo está cheio de casos extremos. Nas profundezas do interior de um buraco negro, uma massa enorme fica comprimida a ponto de ocupar um espaço minúsculo. No momento do Big Bang, o universo inteiro emergiu de uma pepita microscópica, perto da qual um grão de areia é algo colossal. Esses são mundos mínimos, mas incrivelmente densos, que por isso requerem um emprego tanto da mecânica quântica quanto da relatividade geral. Então aqui ele já fala um pouquinho sobre os casos extremos em que ambas se tornam incompatíveis, que é basicamente quando você tem um espaço minúsculo, coisas muito pequenas são estudadas pela mecânica quântica, enquanto coisas muito densas são estudadas pela relatividade geral. Quando você tem alguma coisa muito densa e muito pequena ao mesmo tempo, você precisa de ambas, e ambas acabam se tornando completamente incompatíveis e produzindo todo tipo de resultado inesperado e falso, no final das contas. Então, é o objetivo dos físicos atualmente encontrar uma solução que una essas duas teorias numa teoria geral da física. Então, beleza. Tá, então lendo aqui outro trechinho, é falando de maneira menos figurativa, quando se juntam as duas teorias, os problemas físicos, ainda que bem formulados, provocam respostas sem sentido. Então é isso que eu tava falando, né, basicamente. Daí outro trecho é, será verdade que o universo, no seu nível mais fundamental, apresenta-se dividido, requerendo um conjunto de regras para as coisas grandes e outro diferente e incompatível para as coisas pequenas? realmente não é algo ali que faz muito sentido intuitivo para nós, né, até porque muitas coisas que antes eram, muitas áreas do conhecimento que eram divididas foram unificadas com o tempo através da evolução desse tipo de conhecimento, evolução da ciência, da filosofia e tudo mais, né. Então, não existe motivo para que isso não aconteça também com a física e muita gente só especula que é uma questão de tempo, né. Assim como também não existem motivos para dizer que ambas vão ser unificadas logo, logo. Não tem como afirmar esse tipo de coisa também. E a teoria das cordas, que é o que esse livro fala sobre, é uma das, tá, não é a única, mas é uma das tentativas de unificar essas duas grandes teorias da física. Então, indo para o próximo trecho, na verdade, a teoria das super cordas revela... Opa, deixa eu... Esse aqui eu preciso ler um pouco antes do que eu grifei, então vamos lá. É... Eu vou ler o parágrafo inteiro, tá. A teoria das super cordas, uma criança em comparação com as veneráveis teorias da mecânica quântica e da relatividade geral, responde a essa pergunta com um sonoro não, que é justamente a pergunta de, será que o universo tem um conjunto de réguas para x e outro conjunto de réguas para y, né, onde x seria, sei lá, coisas pequenas e y seriam coisas grandes? A resposta da teoria das super cordas seria não. Pesquisas intensas de físicos e matemáticos em todo o mundo revelaram na última década que essa nova maneira de descrever a matéria no nível mais fundamental resolve a tensão entre a relatividade geral e a mecânica quântica. Na verdade, as teorias das super cordas revelam ainda mais. A relatividade geral e a mecânica quântica precisam uma da outra para que a teoria faça sentido. De acordo com a teoria das super cordas, o casamento entre as leis do grande e do pequeno não é só feliz como também inevitável. Então, eu, como eu disse, eu comecei a ler o livro agora, então eu não sei exatamente como que funciona a teoria das cordas, eu estou aprendendo na medida que eu vou lendo o livro. E aparentemente, pelo que ele está falando aqui, a teoria das cordas não só une ambas as outras teorias, mas como precisam que ambas existam, como posso dizer, a relatividade geral precisa da mecânica quântica, a mecânica quântica precisa da relatividade geral e esse ciclo de retroalimentação dessas duas teorias e os problemas gerados, solucionados por elas, acabam sendo parte do corpo teórico das super cordas, isso eu não entendi direito, não sei nem se eu estou conseguindo me expressar da melhor forma, mas enfim, indo para o próximo trecho. A teoria das cordas tem a capacidade potencial de demonstrar que todos os formidáveis acontecimentos do universo, da dança frenética dos quarks, a valsa elegante das estrelas binárias, das bolas de fogo, do Big Bang ao deslizar majestoso das galáxias... Nossa senhora, é muito difícil ler isso aqui. Eu vou reler, tá tirando todo esse... Esse... Ah, esse parênteses aqui. A teoria das cordas tem a capacidade potencial de demonstrar que todos os formidáveis acontecimentos do universo são reflexos de um grande princípio físico, uma equação universal. Então, beleza. Para não demorar tanto tempo, eu vou pulando aqui, né? Veremos que o conflito entre a relatividade geral e a mecânica quântica, na verdade, não é o primeiro, mas sim o terceiro de uma série de choques cruciais ocorridos no século XX. Confrontos cujos resultados provocaram revisões estonteantes da nossa visão do universo. Daí agora tem um... Eu não sei o nome disso aqui, tá? É sessão? É tipo... Essa divisãozinha aqui. Eu não sei o nome disso aqui, mas vou chamar de sessão do capítulo. Os três conflitos, né? Assim que chama essa sessão. O primeiro conflito conhecido desde o fim do século passado tem a ver com certas propriedades curiosas do movimento da luz. Em síntese, segundo as leis da mecânica de Newton, se você deslocar com rapidez suficiente, poderá acompanhar um raio de luz, mas, segundo as leis do eletromagnetismo, de James Clerk Maxwell, não. Como veremos no capítulo 2, Einstein resolveu esse conflito com a teoria da relatividade especial e, ao fazê-lo, anicolou a nossa concepção do espaço e do tempo. De acordo com a relatividade especial, que foi a teoria anterior à relatividade geral, teve a relatividade especial e a geral, né? De acordo com a relatividade especial, não se pode pensar no espaço e no tempo como conceitos universais e imutáveis, experimentados de maneira idênticos por todos. Cada um experiencia o espaço e o tempo de forma diferente e eles são relacionados entre si. Então, não são coisas indistinguíveis, não são coisas, como ele diz aqui, imutáveis e experienciados da mesma forma por todos. Eles são coisas variáveis, né? Eles são mutáveis e são experimentados de forma única pelas pessoas e tudo mais. Então, cada ponto de referência. Enfim. O desenvolvimento da relatividade especial armou imediatamente o cenário para o segundo conflito. Uma das conclusões do trabalho de Einstein era de que nenhum objeto, na verdade nenhum tipo de influência ou efeito, poderia viajar a velocidades maiores do que a da luz. Mas, como veremos no capítulo 3, a teoria da gravitação universal de Newton, tão bem comprovada e agradável à nossa intuição, envolve influências que se transmitem instantaneamente por todo o espaço. Esse é o segundo conflito. Então, segundo a teoria do Einstein, nada pode ter a velocidade maior do que a da luz. E o Newton, as teorias do Newton, invariavelmente acabavam em coisas que influenciavam ou se transmitiam instantaneamente por todo o espaço. Então, foi Einstein novamente que resolveu o conflito, graças a uma nova concepção da gravidade, apresentada em 1915 com a teoria da relatividade geral. Assim como a relatividade especial, a relatividade geral também derrubou as concepções anteriores do espaço e do tempo, mostrando que eles não só são influenciados pelo movimento do observador... Nossa, deixa eu reler isso aqui que ficou zoado. Assim como a relatividade especial, a relatividade geral também derrubou as concepções anteriores do espaço e do tempo, mostrando que eles não só são influenciados pelo movimento do observador, mas também podem empenar-se e curvar-se em relação à presença da matéria e ou da energia. Então, essas distorções no tecido do espaço e do tempo, como veremos, transmitem a força da gravidade de um lugar a outro. O espaço e o tempo, portanto, não podem ser mais vistos como um cenário inerte no qual os acontecimentos do universo se desenrolam. Ao contrário, a relatividade especial e a relatividade geral revelam que eles exercem uma influência profunda sobre os próprios acontecimentos. Então, novamente, acabei lendo um capítulo... Um capítulo não, um parágrafo completo, né? Mas eu vou tentar me ater aqui somente às partes que eu grifei justamente pra não... Pra não ler o livro todo aqui pra vocês, né? Até por questão de não quero gastar todo esse tempo e também vale muito a pena vocês comprarem e lerem o livro. É um livro muito bom. Então, e a leitura é fácil, tá? Ele não tem conta, não tem essas coisas assim não, tipo de... Não tem nada, nenhuma barreira ali pra quem não conhece sobre matemática. Tanto que eu tô lendo o livro, né? Beleza? Então, cara, ó, tem bastante coisa aqui, tem mais... Deixa eu ver... Tem mais 14 páginas aqui, então eu vou só ler realmente o que eu grifei. Se ficar fora de contexto, paciência. Então aí vocês podem dar uma pesquisa aí e ver se, por exemplo, tem alguma amostra gratuita do livro em algum serviço aí de leitura, ou vocês podem comprar o livro. Ou também, né, buscar o livro por meios alternativos que eu não vou citar, mas, enfim. De novo, o padrão se repete. A descoberta da relatividade geral, ao resolver um conflito, leva a outro. Durante as três primeiras décadas do século XX, os físicos desenvolveram a mecânica quântica, que discutiremos no capítulo 4. Em resposta a uma série... Durante as três primeiras décadas do século XX, os físicos desenvolveram a mecânica quântica em resposta a uma série de problemas gritantes, surgidos quando as concepções da física do século XIX foram aplicadas ao mundo microscópico. Então, beleza? Aí pulando, né, o resto aqui do... Eu só grifo aquilo que eu acho mais importante, então vai ficar bem sem contexto mesmo. Além disso, ao desenvolver-se a partir da relatividade especial e geral, a teoria das cordas requer outra grande rearrumação das nossas concepções de espaço e tempo. Ou seja, a teoria das cordas também muda a percepção de espaço e tempo. Ela começa a ver o espaço e o tempo como algo... Eu não lembro exatamente como que é, mas tem mais dimensões de espaço, mais dimensão de tempo. Seria uma coisa muito mais complexa do que nós estamos acostumados. Da mesma forma que a teoria da relatividade geral foi muito mais complexa para os físicos do século XX do que a teoria do Newton, que era muito mais intuitiva e amigável ali aos sentidos humanos. Então, beleza. A próxima sessão é o universo na escala microscópica. O que sabemos sobre a matéria? Os gregos antigos propuseram que a matéria do universo é composta por partículas mínimas e indivisíveis, que denominaram átomos. Beleza. No século XIX, cientistas demonstraram que muitas substâncias familiares, como oxigênio e carbono, tinham um limite mínimo para seu tamanho. Segundo a tradição dos gregos, eles o chamaram de átomos. Esse limite mínimo, né, para o tamanho da molécula de oxigênio e do carbono, eles chamaram de átomos em homenagem aos átomos gregos. O nome ficou, embora a história tenha revelado que ele era inadequado, uma vez que hoje sabemos que os átomos são, sim, divisíveis. E é até engraçado, porque a etimologia da palavra átomo é justamente indivisível. Então, os átomos serem algo divisível é só uma prova de como a linguagem se distorce no decorrer do tempo. Beleza. Thomson, Ernest Rutherford, eu acho, Rutherford, Niels Bohr e James Chadwick, eu não sei pronunciar esses nomes aqui, já haviam consagrado o modelo que assemelha o átomo a um sistema solar, que nós conhecemos hoje. Então, longe de serem... Longe de ser os pontes... Deixa eu tomar água, que já estou me enrolando tudo aqui, né? Ai, ai. Então, vamos lá. Longe de ser os constituintes mais elementares da matéria, os átomos consistem de um núcleo que contém prótons e nêutrons, né? E é envolvido por um enxame de elétrons orbitantes. Então, o átomo, ele é um núcleo que é feito de prótons e nêutrons. Então, o átomo, ele é um conjunto de elementos. Esses elementos são prótons, nêutrons e elétrons. O átomo em si é o agrupamento desses elementos, né? Então, quando você tem prótons e nêutrons juntos e sendo orbitados por um enxame de elétrons, né? Isso daí consiste em um átomo. Então, beleza. Durante algum tempo, os físicos acreditaram que os prótons, nêutrons e elétrons fossem os verdadeiros átomos dos gregos. Mas, em 1968, a experiência... Mas, em 1968, experiências de alta tecnologia feita no Stanford Linear Accelerator Center, o Centro do Acelerador Linear de Stanford, para pesquisas... Nossa senhora, eu odeio botar esses parênteses no meio porque quebra totalmente a frase. Durante algum tempo, os físicos acreditaram que os prótons e nêutrons e elétrons fossem os verdadeiros átomos dos gregos, né? Eles achavam que esses três elementos eram indivisíveis. Mas, em 1968, experiências de alta tecnologia feitas no Acelerador de Stanford para pesquisar as profundezas microscópicas da matéria revelaram que os prótons e nêutrons tampouco são divisíveis. Descobriu-se que eles são formados por três partículas menores chamadas quarks. Então, tanto os prótons quanto nêutrons são compostos por um conjunto de três partículas menores que se chamam quarks, né? Cada uma delas se chama quark. Então, três quarks dão um nêutron ou um próton. Daí, eu acho que o que muda... Enfim, mais pra frente ele vai falar sobre os quarks, né? As experiências confirmaram ainda que os quarks apresentam-se em duas variedades que recebem os nomes... Que receberam os nomes. Algo menos criativos de up e down. Então, o quark tem variedades. Existem dois tipos de quarks, que são os quarks up e os quarks down. Pra cima ou pra baixo, né? A tradução para o português. Um próton consiste de dois quarks up e um down. E um nêutron consiste de um quark up e dois down. Então, se você tem um conjunto de três quarks onde dois são up e um é down, você tem um próton. E quando você tem um conjunto de três quarks onde um é up e dois deles são down, você tem um nêutron. Tudo que se vê no mundo terrestre e na bálbara celeste parece ser feito de combinações de elétrons, quarks up e quarks down. Não existe nenhuma indicação experimental de que qualquer uma dessas três partículas seja formada por algo ainda menor. Mas muitas experiências indicam que o universo conta também com outras partículas de matéria. Em meados da década de 50, Friedrich Heinz e Clyde Cohen comprovaram... Ou Cohen, não sei pronunciar. comprovaram experimentalmente a existência de uma quarta espécie de partícula fundamental chamada neutrino. Beleza. E o neutrino tinha sido previsto por Wolfgang Pauli nos inícios dos anos 30. Beleza. Então, vou pular essa parte que eu não grifei. No final dos anos 30, outra partícula chamada muon, idêntica ao elétron, exceto por ser cerca de 200 vezes mais pesada, foi descoberta por físicos que estudavam os raios cósmicos. Como não havia nada na ordem cósmica que demandasse a existência do muon, nenhum enigma por resolver nenhuma área específica que pudesse ser por ele explicada. Então, o muon meio que chegou aí, meio que não serviu pra nada. Isidor Isaac Rabe, físico de partículas ganhador do Prêmio Nobel, saudou a descoberta do muon com muito pouco entusiasmo. Quem foi que encomendou isso? Disse ele, né? Abre aspas. Quem foi que encomendou isso? E fecha aspas. Entre os traços deixados pelos estilhaços das colisões que eles fizeram lá no... Espera aí, ó. Os físicos continuaram a provocar choques entre partículas, usando tecnologia cada vez mais poderosas e níveis de energia cada vez mais altos, recriando por um momento condições que nunca mais ocorreram depois do Big Bang. Entre os traços deixados pelos estilhaços dessas colisões, eles procuravam outros componentes fundamentais, que se iam somando uma lista sempre crescente de partículas. Eis o que eles encontraram. Mais quatro quarks, né? Que é o Charme, o Strange, o Bottom e o Top. E outro primo do elétron ainda mais pesado, chamado de Tau. Assim como duas partículas com propriedades similares ao neutrino. Essas partículas são produzidas em colisões de alta energia e a sua existência é efêmera. Elas não são componentes de nada que possamos encontrar normalmente, sejam essas coisas artificiais ou da natureza. Mas a história ainda não terminou. Cada uma dessas partículas tem uma antipartícula que corresponde como um par, com igual massa, mas oposta a ela em outros aspectos, como a carga elétrica. A antipartícula do elétron, por exemplo, chama-se positron. Tem exatamente a mesma massa do elétron, mas sua carga elétrica é mais um, enquanto a carga do elétron é menos um. Quando entram em contato, a matéria e a antimatéria podem aniquilar-se mutuamente, produzindo energia pura. E por isso que há tão pouca antimatéria ocorrendo naturalmente no mundo à nossa volta, porque toda antimatéria que surgir no mundo à nossa volta vai colidir com uma porrada de elétrons e rapidamente será aniquilada e vai deixar de existir. Por isso que é difícil de conseguir encontrar antimatéria. Em resumo, os físicos pesquisaram a estrutura da matéria até a escala de um bilionésimo de bilionésimo de metros e verificavam que tudo que foi encontrado até agora, seja na natureza, seja artificial, consiste de combinações das partículas dessas três famílias ou dos seus pares de antimatéria. Ou seja, tudo que existe são combinações de partículas dessas famílias, essas três famílias de partículas que foi citado, ou dos seus pares de antimatéria. Então, beleza. Deixa eu ver se falta muito mais, porque se faltar muito mais eu vou ter que começar a acelerar que o vídeo já está em quase meia hora. Então, falta bastantinho ainda, então é isso. Vou dar uma aceleradinha aqui. por que há tantas partículas fundamentais e pessoalmente quando praticamente tudo que existe no mundo não parece requerer mais do que elétrons quarks up e quarks down? Por que há três famílias? Por que não uma só ou quatro ou outro número qualquer? Por que as partículas apresentam uma variedade de massas aparentemente aleatórias? Por que, por exemplo, o tal pesa 3.520 vezes mais do que o elétron? Por que o quark top pesa 40.200 vezes mais do que o quark up? Esses números são muito estranhos e aparentemente aleatórios. Eles acontecem por acaso por escolha divina ou existirá alguma razão científica para essas características básicas do nosso universo? Então, aqui tem uma tabela bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês que é justamente essas três famílias a partícula e a massa dela. Então, vamos lá. Opa! Deixa eu focar. Ai, meu Deus. Será que vai dar? Deixa eu fazer o seguinte. aqui, ó. Foca, meu. Foca. Vamos lá. Aê! Então, a gente tem aqui a família 1 que é o elétron, o neutrino, quark up e quark down. Tem a segunda família que é o moon, o neutrino do moon, o quark charm e o quark strange. Tem a terceira família que é o tau, o neutrino do tau, o quark top e o quark bottom. Essas são as três famílias de partículas que compõem a matéria e as devidas antipartículas elas são basicamente isso, só que ao contrário. Então, chegamos na outra sessão. As forças, onde está o fóton? O mundo à nossa volta está repleto de matéria... As coisas do complicação ainda mais quando consideramos as forças da natureza. O mundo à nossa volta está repleto de maneiras de exercer influência. Você pode jutar uma bola e tudo mais. Trem super rápido estrafelar um suspense por imã sem contato com os trilhos mecânicos e tudo mais. Tem muitas formas de você exercer influência no mundo e ser influenciado pelo mundo. Então, indo para a próxima parte aqui, nos últimos 100 anos os físicos acumularam provas crescentes de que todas essas interações entre objetos e matérias e materiais diversos assim como qualquer outra interação entre milhões e milhões que acontecem diariamente podem ser reduzidas a combinação de quatro forças fundamentais. Uma delas é a força da gravidade as outras três são a força eletromagnética a força fraca e a força forte. Então, nos últimos 100 anos os físicos acumularam provas de que todas essas interações entre objetos todas as interações possíveis entre os objetos e materiais diversos podem ser reduzidas a combinações de quatro forças fundamentais. Uma delas é a gravidade a outra é a força eletromagnética a força fraca e a força forte. A massa de objeto determina a força gravitacional que ele exerce ou sofre. Microscopicamente a carga elétrica de uma partícula está para a força eletromagnética assim como a massa está para a gravidade. Ela determina a intensidade com que uma partícula pode exercer ou sofrer o eletromagnetismo. As forças fortes e fracas são menos conhecidas porque a sua intensidade diminui rapidamente além das distâncias subatômicas. São forças nucleares. Elas agem no núcleo. A força forte é responsável por manter os quarks presos dentro dos prótons e dos nêutrons e manter os prótons e nêutrons comprimidos no interior do núcleo atômico. Então, a força forte é aquilo que mantém os prótons e nêutrons juntos no núcleo dando origem ao átomo. A força fraca é a mais conhecida por ser responsável pela desintegração radioativa dos elementos como urânio e cobalto. Durante o último século os físicos descobriram dois aspectos que são comuns a todas essas forças. Em primeiro lugar, como veremos no capítulo 5, no nível microscópico, cada uma delas tem uma partícula associada que pode ser considerada como a unidade mínima em que a força pode existir. Então, cada uma dessas forças, exceto a força da gravidade, elas têm uma partícula associada. Então, cada uma dessas três forças tirando a da gravidade, essas quatro forças tirando a da gravidade que resultam nessas três, tem uma partícula que está associada a essa força e é considerada como uma unidade mínima em que a força pode existir. Então, por exemplo, fótons são a unidade mínima da força eletromagnética e os componentes mínimos do campo das forças fracas e fortes são partículas chamadas bóson da força fraca e gluons. Então, o bóson ele é a partícula mínima ali da força fraca e o gluon é da força forte e a força forte é justamente o que mantém os prótons e nêutrons colados, né? Por isso que é gluon vem de glu que é cola em inglês que é o que mantém os prótons e os nêutrons colados no centro do átomo dando origem ao átomo. Então, os físicos acreditam que também a força da gravidade tem uma partícula associada ao graviton mas a sua existência ainda não foi confirmada experimentalmente então ainda é uma hipótese não tem comprovação pelo menos segundo o livro aqui eu não realmente eu não sei eu não sei quão recente é esse livro, tá? Eu vi que tem muita novidade na física nas últimas décadas então, enfim pode ser que isso ah, vamos até pesquisar né? acho que vai daquela eu não vou compartilhar a tela porque se eu mudar a cena aqui no OBS ele vai dar uma bugada e eu tô usando aqui a webcam do OBS pra ter aí os 1920 por 1080 sem ter problemas então eu joguei Graviton tá deixa eu ver aqui na info escola cara, eu não quero assim cara, esse aqui foi uma pessoa que escreveu esse artigo parece muito inteligência artificial tá ele não fala sobre o Graviton não tem um negócio chamado Graviton mas ele fala de gravidade só mal falo sobre o Graviton tá, enfim eu não vou ficar pesquisando porque aparentemente tem um aparelho de musculação chamado Graviton e tá poluindo muito a minha busca, né? eu não vou olhar o Wikipedia porque o Wikipedia hoje em dia tá um lixo completo então voltando aqui pro livro, né? fica aí a dúvida quem quiser tirar essa dúvida pode estar pesquisando aí então o segundo aspecto comum das forças é o de que assim como a massa determina o efeito da gravidade sobre uma partícula e a carga elétrica determina o efeito da força elétrica magnética sobre ela as partículas são dotadas de certa quantidade de carga forte e carga fraca que determinam como são afetadas pelas forças forte e fraca ninguém explicou ainda porque o nosso universo é composto especificamente por essas partículas com essas massas e com essas cargas de força e por que daí tem uma série de perguntas aqui e por que a variação da intensidade intrínseca dessas forças é tão grande, né? pra considerar essa última questão imagine que você tem um elétron na mão esquerda e outro na mão direita e procura aproximar ambas as partículas que tem cargas elétricas idênticas a atração gravitacional mútua entre elas favorece uma aproximação e por outro lado a repulsão eletromagnética afasta então se você tem um deixa eu pegar aqui você tem dois elétrons um na mão direita e um na mão esquerda ou no vídeo aqui e aqui tá ao contrário mas enfim essa aqui é minha mão direita e essa aqui é minha mão esquerda beleza? se eu tenho um elétron aqui eu tenho outro aqui eu vou aproximando a gravidade ela aproxima as coisas que tem massa então os elétrons tem massa então eles deveriam ser aproximados mas ao mesmo tempo a força eletromagnética elas afastam coisas de polaridades iguais então os dois elétrons tem carga igual que são cargas negativas então a força eletromagnética afasta qual que ganha nessa disputa de forças? no caso é a força eletromagnética a repulsão eletromagnética é um milhão de bilhões de bilhões de bilhões de bilhões de vezes que é 10 a 42 elevado a 42 é mais forte do que a gravidade é muito mais forte mesmo a única razão pela qual a força eletromagnética não suplanta totalmente a força da gravidade no mundo à nossa volta é que quase todas as coisas contém quantidades iguais de carga elétrica positiva e negativa e as forças cancelam mutuamente o único motivo da gente não o único mas um grande motivo da gente presenciar um efeito tão grande da gravidade é que as forças as forças eletromagnéticas elas acabam se aniquilando entre si porque elas tem cargas positivas e negativas deixa eu ver se está certo isso aqui a única razão pela qual a força eletromagnética não suplanta a força da gravidade é que quase todas as coisas contém quantidades iguais de carga elétrica positiva e negativa e as forças cancelam-se mutuamente então beleza mas essencialmente a gravidade é uma força extremamente débil isso explica a dificuldade de confirmar experimentalmente a deficiência do graviton encontrar a unidade mínima da força mais débil de todas é um grande desafio então isso quer dizer o que? a força gravitacional ela é muito fraca e ela é extremamente fraca pelo que ele está falando aqui e isso explica a dificuldade de confirmar experimentalmente a existência do graviton porque encontrar a unidade mínima da força uma das forças mais débil débil aqui eu estou entendendo que é no sentido de ser fraca uma das forças mais débil de todas é um grande desafio então beleza aí a outra página o universo existe da maneira que existe porque a matéria e as partículas de força tem as propriedades que tem mas haverá uma explicação científica para porque elas têm essas propriedades então é isso o universo existe porque as coisas são como elas são mas porque elas são assim daí aqui tem uma figura que mostra a composição das coisas eles vão quebrando as coisas na ideia da teoria das cordas aqui tudo ao contrário que fica difícil de entender como que faz então aí você tem a maçã a maçã você subdivide ela em átomos os átomos você quebra eles em elétrons prótons e nêutrons prótons e nêutrons você quebra em quarks e aí os quarks você quebraria em cordas assim como você quebraria os próprios elétrons em cordas até bom eu mostrar isso explicar isso porque até então eu estava subentendendo que os elétrons tem quarks no visto os prótons e nêutrons são feitos de quarks os elétrons aparentemente não tem a ver com quarks é isso não sei se eu entendi acho que é isso mesmo beleza eu não sou da física então beleza poderemos prosseguir mas a ideia está clara o universo existe da maneira que existe porque a matéria ah tá isso aqui é o que eu acabei de ler deixa eu vir aqui pra cá mas a teoria das cordas diz o contrário contrário do que? ai meu Deus as partículas da tabela 1 que é justamente a tabela que eu tinha mostrado antes lá que tem a família 1 família 2 família 3 são as letras que formam toda a matéria ou seja são as unidades mínimas que formam toda a matéria assim como e assim como usando essa analogia né ai vamos lá deixa eu reformular aqui as partículas dessa tabela que são os elétrons muons taus e etc os neutrinos quarks e tudo mais eles são as letras que formam a matéria assim como suas correspondentes linguísticas elas não parecem ter substruturas internas por exemplo a gente pega o alfabeto você tem o A, B, C, D e assim por diante e elas são desconectadas né uma da outra por exemplo o A não tem nada a ver com o B e o B não tem nada a ver com o C e assim por diante são símbolos que a gente escolheu de forma arbitrária e também ali por uma série de ciclos evolutivos culturalmente falando eles acabaram sendo escolhidos ali como símbolos que funcionam como blocos os pilares né os blocos de construção ali da linguagem que a gente tá acostumado então nas físicas pelo menos no paradigma atual da física ela enxerga as partículas que é o elétron o quark e tudo mais como sendo letras né que elas não necessariamente tem a ver uma coisa com a outra elas estão desconectadas mas a teoria das cordas diz o contrário de acordo com elas se pudéssemos examinar essas partículas com precisão ainda maior um grau de precisão que está a várias ordens de magnitude além da nossa capacidade tecnológica atual verificaríamos que elas em vez de assemelhar-se a um ponto tem a forma de um laço mínimo e unidimensional cada partícula contém um filamento comparável a um elástico infinitamente fino que vibra oscila e dança e que os físicos carentes da criatividade de Alman chamaram de corda tá embora isso não seja de modo algum óbvio veremos no capítulo 6 que a simples substituição dos componentes materiais de tipo partícula pontiforme por cordas resolve a compatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral não sei se eu li de forma clara vou ler de novo embora isso não seja de modo algum óbvio veremos no capítulo 6 que a simples substituição dos componentes materiais de tipo partícula pontiforme por cordas partícula pontiforme é essa ideia das letras substituir essa ideia das letras pela ideia de cordas resolve a incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral Beleza, entrando na próxima sessão Que é a teoria das cordas e a teoria sobre tudo Einstein não conseguia aceitar que a natureza tivesse por base Uma concepção tão extravagante Deixa eu voltar um pouco Porque como eu disse, eu não grifei tudo Eu preciso dar contexto Nos dias de Einstein, a força forte e a força fraca Ainda não haviam sido descobertas Mas, para ele, a existência de duas forças diferentes Que seriam a gravidade e a eletromagnética Já era algo profundamente perturbador Einstein não conseguia aceitar que a natureza tivesse por base Uma concepção tão extravagante Isso levou a uma viagem de 30 anos Em busca da chamada teoria do campo unificado Que ele esperava que viesse a mostrar Que essas duas forças são, na verdade, manifestações De um único grande princípio fundamental Então, beleza Estou pulando aqui mais uma parte Não necessariamente esse próximo trecho tem a ver com o último Ela afirma, por exemplo, que as propriedades do que observamos nas partículas Os dados resumidos na tabela que eu mostrei anteriormente São reflexos de diversas maneiras que uma corda pode vibrar Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que cada partícula, na visão da teoria das cordas Elas são aleatórias e tudo mais Entre aspas Aqui, por quem está só ouvindo, estou falando entre aspas Elas são supostamente ali aleatórias Porque elas não são, na verdade, a base Não são a unidade mínima Elas só são manifestações de um princípio ainda mais fundamental Que seriam as cordas Então, as cordas, por algum motivo, elas vibrariam de uma forma X E elas acabariam dando um elétron Um elétron manifestaria na realidade Elas vibram na corda Aí a mesma corda pode vibrar da forma Y E gerar um muon, por exemplo E assim por diante Essa é a ideia, mais ou menos, ali da teoria das cordas Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir nos comentários, tá? Então veremos, no entanto, que em vez de produzir notas musicais Nossa senhora, eu preciso dar contexto disso Assim como as cordas de um piano ou de um violino Tem frequências ressonantes que vibram de maneira especial E que nossos ouvidos percebem como as notas musicais e os tons harmônicos O mesmo também ocorre com os laços da teoria das cordas Ou com as cordas, né, na teoria das cordas Veremos, no entanto, que em vez de produzir notas musicais Os tipos de vibração preferidos das forças São determinadas pelo padrão oscilatório da corda Não, pulei uma linha Veremos, no entanto, que em vez de produzir notas musicais O tipo de vibração preferido pelas cordas Na teoria das cordas, dão lugar A partículas cujas massas e cargas de força São determinadas pelo padrão oscilatório de cada corda Então, dependendo do padrão oscilatório de uma corda Ou seja, dependendo da forma como ela vibra Ela vai gerar uma partícula ou outra E as partículas são basicamente um agrupamento de cargas E massa As partículas são compostas de... Elas têm massa e têm cargas elétricas Então, o padrão oscilatório de uma corda Geraria uma massa ou uma carga diferente Dependendo do seu padrão de oscilação Desse modo, longe de construir um conjunto caótico de dados experimentalmente verificados As propriedades das partículas na teoria das cordas São manifestações de uma única característica física Os padrões ressonantes de vibração Ou seja, a música, entre aspas Dos laços fundamentais das cordas A mesma ideia aplica-se também às forças da natureza Veremos que as partículas da força também se associam a padrões de vibração das cordas E desse modo, tudo que existe Toda a matéria e todas as forças estão unificadas sob o mesmo princípio das oscilações microscópicas das cordas As notas, entre aspas, que as cordas tocam Pela primeira vez na história da física Dispomos, portanto De um esquema que tem a capacidade Aqui eu vou botar capacidade entre aspas De explicar todas as características fundamentais Com as quais o universo foi construído Eu botei capacidade entre aspas Porque se é capaz Porque ainda não explicou todas as características fundamentais Com as quais o universo foi construído Mas é uma teoria muito boa Pelo que eu estou lendo aqui E eu recomendo muito que vocês comprem esse livro Estão pulando um monte de texto aqui que eu não tinha grifado O universo é um lugar de tal maneira rico e complexo Que a descoberta da teoria definitiva No sentido que lhe atribuímos aqui Não determinará o fim dos avanços científicos Muito pelo contrário A descoberta da teoria de tudo A explicação final sobre o universo Em nível mais microscópico Que não dependerá de nenhuma explicação mais profunda Proporcionaria o mais firme dos alicerces Para a construção da nossa compreensão do mundo Marcaria um começo e não um fim A teoria definitiva proporcionaria uma coerência A toda prova O que nos asseguraria para sempre De que o universo é um lugar compreensível Então, resumindo o que ele está dizendo aqui É o seguinte Uma vez que você encontra a teoria de tudo Você não está chegando ao fim de uma área do conhecimento Você está chegando ao começo De uma série de áreas do conhecimento Que elas vão usar Os alicerces sólidos Que foram construídos com o fim desse ciclo Dessa área do conhecimento Para usar como um porto seguro Para poder desbravar outras coisas E sempre usar ali Isso daí como uma espécie de gabarito Na qual ele pode estar comparando Tanto coisas objetivamente comparáveis Quanto, sei lá, analogias e tudo mais Então, serve como Aqui, ó A teoria definitiva proporcionará uma coerência A toda prova Uma coerência a toda prova Então, ele dá uma direção Ele fala A gente ainda não sabe qual é a verdade Mas ela está neste caminho Entendeu? Então Eu concordo com ele A teoria de tudo Não é o fim da física Ela pode até ser o fim da física Mas ela não é o fim da compreensão humana Até porque Uma coisa é você entender os fundamentos E outra coisa é você entender as consequências dos fundamentos Então A preocupação maior desse livro É de explicar os mecanismos do universo De acordo com a teoria das cordas O que aqui fazemos Não se refere a uma teoria já totalmente desenvolvida Confirmada por testes e tudo mais E esse daí é um disclaimer muito bom De ele dar aqui Porque a teoria das cordas não foi confirmada Não temos tecnologia para confirmá-la no momento Embora ela seja extremamente elegante E na teoria ela esteja Ela tenha uma alta coerência Ela ainda não explica tudo E está ainda engatinhando ali Enquanto uma teoria, né? Enquanto um corpo teórico Que tenha Como objetivo explicar tudo Que existe Então Por mais elegante que seja Por mais sofisticado E tudo mais Ainda não é o suficiente E vai demorar muito Para ser o suficiente Porque o objetivo dela A proposta dela É justamente explicar tudo que existe E isso não é uma coisa fácil Então Pulando mais outros trechos aqui Além disso Ao contrário de todas as teorias anteriores A teoria das cordas É capaz de responder A perguntas essenciais Sobre a natureza Dos componentes materiais E das forças mais elementares Então as teorias anteriores Elas explicam determinados contextos A teoria da corda Que explica tudo Beleza A teoria das cordas Se a teoria das cordas Estiver certa O tecido microscópico Do nosso universo É um labirinto multidimensional Ricamente úrdido Ou urdido Não sei pronunciar essa palavra No qual as cordas No qual as cordas do universo Retorcem e vibram sem cessar Dando ritmo à lei do cosmos Em última análise No entanto Nada pode substituir O teste definitivo Da confirmação das previsões Determinará se a teoria das cordas Realmente é capaz De levantar o véu misterioso Que oculta as verdades Mais profundas do nosso universo Então o que ele está falando A teoria das cordas É muito legal Muito bacana Tudo mais Mas até que ela comece A acertar E confirmar previsões Confirmar previsões científicas E ser experimentalmente Comprovada Ela não vai ter o valor O mesmo valor Que as outras teorias Inclusive eu não sei se eu avisei Eu mudei de sessão Agora eu estou na sessão O estado da teoria das cordas Essa página inteira aqui E já estamos chegando aqui no final Tem mais uma Duas É tem mais duas páginas Então é bem um pouquinho Cara Praticamente acabou Vamos lá Edward Witten Um dos pioneiros E principais peritos Da teoria das cordas Exuma situação dizendo Que a teoria das cordas É uma parte da física Do século XXI Que caiu por acaso No século XX A avaliação articulada Em primeiro lugar Pelo físico italiano Daniele Amati Em certo sentido Ela foi primeiro Feita pelo Daniele Amati Em certo sentido É como se nossos antepassados Se deparassem No final do século XIX Com o supercomputador Dos dias de hoje Sem as instruções De operação Aprendendo por tentativa e erro Provavelmente poderiam perceber Algo da capacidade Supercomputador Mas o verdadeiro domínio requereria Sem dúvida Muitíssimos esforços Prolongados E vigorosos Para conseguir entender Como que aquele computador funciona Então se a gente pegasse o supercomputador de hoje E jogasse lá no século XIX Embora os caras conseguissem alcançar muitos resultados Eles teriam que ralar muito Para conseguir entender Como eles alcançaram aquele resultado Cara, assim Eu vou fazer um paralelo aqui Eu não sei nem se eu vou estar falando merda Mas a questão é Eu vejo um pouco assim A inteligência artificial Porque ela é uma tecnologia Que, beleza Tem muitos modelos De redes neurais Tudo mais A gente entende Como eles funcionam Mas a gente não realmente entende Como aquela instância Da rede neural Está funcionando Naquele momento E não tem como a gente saber Na maioria das vezes Na grandíssima maioria das vezes Não sei nem se existe Algum cenário Em que isso é possível saber Justamente porque é tão complexo E assim O princípio é tão simples Mas tem a ver com o livro Os fundamentos A teoria das cordas Ela busca um princípio simples E elementar Uma base Sobre a qual toda a complexidade Pode se desenvolver Ela busca as regras do jogo Entendeu? Ao invés de buscar descrever Como o jogo é Ou como o jogo está rodando Ela busca entender O que o constitui O que permite Que ele seja possível E a gente não tem Um movimento Pelo menos grande Atualmente buscando entender Exatamente Que cada instância De inteligência artificial Está fazendo Isso é um paralelo Não quero dizer nada Com isso Não acredito Numa distopia De inteligência artificial Nem nada do tipo Mas eu achei interessante Paralelo Porque eu vejo Que a inteligência artificial É como se fosse Uma tecnologia Do próximo século Jogada agora No meio De um bando Do ser humano Que eu não vou Me aprofundar muito Mas Enfim É jogado No meio De um bando De gente Que não sabe O que está acontecendo E está sendo Bombardeado Por informação De tudo que é lado Com o advento Da internet E já Desde a época Do advento Dos livros E tudo mais Então É um negócio Extremamente confuso E a gente Consegue descobrir A capacidade Dessas coisas Meio que Por tentativa E erro E erro E o ser humano Normal A pessoa Normal Que só vive Sua vida Nunca vai se debruçar E tentar entender Quais são os fundamentos Os princípios fundamentais Por trás Da inteligência artificial Por mais simples Que seja A rede neural Porque Elas vão Estar tão distraídas Com a complexidade Que é O resultado Desses princípios Do que com os princípios Em si Porque o resultado É sempre muito mais interessante Para aquele que está Observando de fora Então Eu achei que Talvez fosse um paralelo Interessante Agora pulando aqui Todo Duas páginas De contexto Quer dizer É Quase duas páginas De contexto Chegando aqui Na última frase Que é A riqueza E o alcance Da teoria das cordas Revala-se no fato De que o mesmo De que mesmo Com o atual nível Incompleto de entendimento Nós somos capazes De descobrir coisas fantásticas Sobre o fundamento Do universo Então É que eu não vou ler Tudo isso aqui Mas Tem bastante coisa Aqui ó Eu só grifei Pouquíssimas coisas Mas tem bastante coisa Que é Ele falando De De algumas coisas Que a teoria das cordas Acabaram Resolvendo No nosso universo Cheguei aqui No outro capítulo Então É isso Eu vou ler Agora começar a ler Quando eu terminar Esse capítulo Eu volto E faço outro Outro vídeo Sobre Beleza Eu tô fazendo isso aqui Mais pra mim Do que pra vocês Porque Pra mim Explicar as coisas Pros outros E trazer esses paralelos Acabam Me ajudando a identificar Lacunas No meu entendimento E aí eu consigo Através disso Preencher essas lacunas Com explicações Que eu mesmo Posso chegar As conclusões Baseadas nas outras Coisas que eu Acabei entendendo Então É isso aí Tomara que você Tenha gostado do vídeo Mesmo que seja Completamente fora Do tópico De qualquer um Dos três tópicos Do canal Então tomara que você Tenha gostado desse vídeo E a gente se vê No próximo Beleza? Falou Tópico